Música Moras Crónico, do Minas e Timor-Leste Diretora Geral, Prestação Serviço, Ministério da Saúde, Odete da Silva, Viegas Ateten, da ONU, Moras Crónico, Hanessan, Hipertensão, Moras Fuan, Diabetes, No Cancro, do Minas e Timor-Leste Coordenador de Saúde na Família Veracruz, Raimundo de Paulo Sarmento Seran Hateten Resultado pesquisa no análise e o fulano agosto no setembro tinha em Rihonrua, Ruanuluresin, Rua Hatudu Ema sofre moras hipertensão, colesterol, tuberculose, no moras crónico, ciraceluctan E o número nebe as, noema nebe sofre moras ciracné, maioria roidade, sanuluresin, no alubalete E a منha Thereina E a didina é que não dá uma análise e as cobradas nas líneas E a pergunta é que as problemas E a ver que faremos a resolver a parte da líneas E a ver que faremos a resolver a parte O setor relevantes E a ver que resolver problemas E a ver que a gente inac imagesam Mas fuma E a maioria das Apenas as cobradas A ver que a mamá mal Depois, colesterol, 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 hipertensão, hipertensão ou tensão A. Equipa Cobertura, GEMEN.